Olha só o que diz no verso 1 do capítulo 12, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, desprezo, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha só como começa o texto. Por isso, por essa razão, porque está ligado ao capítulo 11, e porque temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí, então, ele começa a desenvolver a questão, por exemplo, de que Cristo teve uma proposta de alegria sem passar pela cruz. A ideia é que Exaú, ele estava com fome, cansado, e o seu irmão lhe propôs, fez uma proposta para ele, de ele abrir mão da sua primogenitura por um momento de prazer, de alegria, de satisfação. Então, ele estava, estava sendo proposto o seguinte para ele, você rejeita o que Deus te deu, para alimentar o que a sua carne está pedindo. Esse é o sentido aqui. Só que esse sentido, do texto eu só entendo, quando eu volto para o contexto anterior. Por quê? A interpretação bíblica, ela depende do contexto anterior e imediato, que é o texto em si, e posterior. Do que a Bíblia está falando? Qual o assunto? Eu só posso interpretar a Bíblia por ela mesma. Ela se interpreta por ela mesma. Então, do que está falando aqui do pecado de Exaú? Ele começou a se condicionar a um não arrependimento, rejeitando deliberadamente. Não foi uma queda, não foi um descuido, não foi um desvio, deliberadamente ele rejeitou a primogenitura. Então, ele começou a pavimentar um caminho de dureza de coração. O texto segue falando sobre disciplina, a partir do verso 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Agora, olha só o verso 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não, ora, na vossa luta contra o pecado, perdão, ainda não tem desresistido, tem desresistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filha discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaio quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Olha só, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, por ela quem? Pela disciplina. Tá? Por ela exercitados fruto de justiça. Bom, Isaú desconsiderou o que Deus havia lhe dado, ou rejeitou, por um momento de prazer. Segundo, ele não lutou contra o pecado como deveria. Lembra que nós já falamos aqui, que nós vemos para Cristo, e somos livres do poder do pecado. Está esperando aqui, né? A santificação começa a nos libertar das práticas pecaminosas. Porque agora eu sou livre do poder, do governo do pecado, por isso iniciou-se a santificação. Mas existem práticas pecaminosas que nós demoramos a vencer, sim ou não? Esse sim aí está meio... Fala com convicção, irmão. É sim. É sim. Tem práticas que a gente deixa assim, sem pensar. Outras demoram um pouco mais. Estão mais enraizadas, aquela coisa toda. Isso é totalmente normal. Só que o que acontece? Eu tenho que lutar até o sangue dar a minha própria vida. A ideia ali é de esforço máximo, de não aceitar, de buscar ajuda. Enquanto eu estou caminhando debaixo dessa direção, de me submetendo a orientação, a disciplina, meu coração está aberto para o tratamento, para a disciplina. Eu estou sendo disciplinado, discipulado, treinado, trabalhado pelo Espírito de Deus. Não haverá lugar para a dureza. O contrário também é verdadeiro. E eu sei que preciso ser tratado, eu sei que preciso mudar e eu não busco lugar, eu não busco ser tratado, ser disciplinado. Eu rejeito a disciplina, eu não me submeto ao tratamento divino, por N razões. E então eu estou endurecendo o meu coração. Vai chegar o momento em que o meu coração vai se endurecer de tal forma que eu não mais vou responder ao chamado de arrependimento. Eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que me arrepender e eu vou chorar, mas não vou mais encontrar no meu interior uma condição no meu coração de me render ao Senhor. Eu me condicionei a uma dureza de coração tal que não há mais decisão por arrependimento. essa é a questão do texto aí. Lembra que eu falei no domingo que isso se constrói? Eu li o texto ali de Hebreus, capítulo 3, hoje se ouvires a voz do Espírito não direçais o vosso coração, isso se constrói. Já já passo a palavra para o Roberto ali, mas olha só, vamos seguir, alguém leia para nós o versículo 12 e ia até o versículo, do versículo 12 ao versículo 17. O versículo Olha só, como a didática divina é fantástica. Olha as ordenanças aqui nesses versículos. Primeira coisa, por isso, restabeleci as mãos decaídas e os joelhos trúpegos. Ele está falando aqui de fragilidade e fraqueza, não era o caso de Esaú. Ele estava fragilizado, ele desobedeceu, ele rejeitou e ele não tratou isso. E ao não tratar isso, ele acumulou outras práticas, já já a gente vai chegar. Olha só, fazei caminhos retos para os pés. Ele continuou no mesmo caminho. Ele não se arrependeu do que ele havia feito. Ele permaneceu naquele estado, naquela condição. Para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Não se deixou ser curado. Olha só, aí ele vai falar o seguinte, seguia a paz com todos. Por que parece que ele sai de um assunto e entra no outro? Não, ele está falando a mesma coisa. Esaú ficou magoado com seu irmão. A rejeição da primogenitura o condicionou a não buscar ao Senhor e ele alimentou uma mágoa, um ressentimento contra o seu irmão. E se tornou uma raiz, algo que veio lá do fundo. Criou raiz, se estabeleceu amargura. tanto que o texto sagrado, se você voltar em Gênesis, se você ler, o texto sagrado diz que a segunda vez que ele foi enganado pelo seu irmão, ele jurou para ele mesmo que assim que o pai dele morresse, ele ia matar o seu irmão. Ódio, ódio, alimentado pela mágoa, raiz de amargura. Olha só, como um abismo chama o outro. Seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então está falando de um processo de santificação, de transformação a qual o Esaú não se submeteu. Aí ele diz assim, como é que eu sigo a paz com todos e a santificação? Verso 15 responde, atentando diligentemente com disciplina porque ninguém seja falto, separando-se da graça de Deus, o favor divino. Esaú se afastou da graça, como que eu me afastou? Afastou da graça, não reconhecendo a minha condição, não restabelecendo as minhas mãos decaídas, não fortalecendo os meus joelhos fracos, não me deixando ser curado, alimentando mágoa, ressentimento, ira, ódio. Tá? Aí diz o texto sagrado assim, ó, fala, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, ele estava perturbado e por meio dela, olha só, muitos sejam contaminados, o que o texto está falando? A mágoa que Isaú tinha pelo seu irmão, ele compartilhava com outros, ele, ele contaminava outros, você já viveu essa realidade de alguém chegar para você e falar de uma outra pessoa e você ouviu, só ouviu, não falou nada, só ouviu, mas depois você sai dali e vê aquela pessoa brota no seu coração uma desconfiança, porque aquela outra pessoa que falou mal, ela semeou amargura, contaminou e nós temos que ter cuidado com isso, facilmente nós nos contaminamos, deu aí para entender irmãos? Já, já a gente vai no outro texto que o Filipe me fez lembrar, mas deixa eu dar uma continuidade eu passo para o Roberto que o Roberto tem outra coisa para falar ali, segura aí Roberto, muitos sejam contaminados, aí nós entramos no que o pastor Filipe falou, verso 16, nem haja algum impuro, porque eles vão roupar e mãe contra um casamento, casamentos, um jogo desigual, ou profano, porque ele tornou a benção comum, ele tratou como se fosse algo comum, como um prato de comida, entendeu? Ah, isso aqui, essa herança aqui, isso aqui é coisa comum, é como um prato de lentilha, por isso que é profano, ele tornou comum que era santo, tá? Como foi Esaú, qual por um, aí vendeu o seu direito, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a benção, e aí entramos no que o pastor Filipe está falando, as lágrimas de Esaú aqui, não foi porque ele estava triste, porque tinha pecado contra Deus, ele estava triste, consternado, as suas lágrimas eram por causa da perda dos benefícios, e da consequência do seu pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso, você entendeu a diferença? eu vou te ajudar para você entender ainda mais essa questão, então tem gente que chora, que lamenta, mas na verdade o que que acontece? Não está chorando porque pecou contra Deus, porque a gravidade aqui, é o pecado contra Deus, e o arrependimento nos posiciona exatamente neste ponto aqui, eu chorar e lamentar porque eu pequei contra Deus, olha o Salmo 51, contra ti, contra ti somente pequei, então pode chorar, se lamentar, mas porque perdeu os privilégios, pela consequência da sua desobediência, isso não é arrependimento, isso é remorso, ele deixou de buscar, encontrar um lugar de arrependimento, por isso que o texto aqui, realmente ele é, como falava o outro pastor lá, muito forte, porque, puxa vida, mas ele chorou, ele lamentou, pois é, mas não, não são as lágrimas que dizem, é por, pelo que ele está chorando, por que você está chorando, Isaú, eu estou chorando porque eu perdi a primogenitura, eu estou chorando porque eu perdi os benefícios, e além disso, ele sabia, desde o nascimento, que o menor governaria sobre o maior, ele sabia disso, que era presença e vontade divina, lembra da experiência do nascimento dos dois, que ela pediu, eles oraram quarenta anos por um filho, e Deus deu dois filhos, e disse, olha, o menor vai governar sobre o maior, vou quebrar aqui o protocolo, vou estabelecer assim, ele já sabia disso, segundo a Coríntios capítulo 7, alguém leia para nós, do verso 8 ao verso 10, preste bem atenção no que Paulo está falando aí, segundo a Coríntios capítulo 7, do 8 ao 10, pode ler, nós precisamos da tristeza segundo Deus, isso só se dá pela obra do Espírito de Deus em nós, quando Jesus faz, ele fala o seguinte lá no Evangelho de João, capítulo 16, acerca do Espírito Santo, ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo, o verbo convencer ali é confrontar, não há arrependimento sem confrontação, agora, preste bem atenção, o último profeta do Antigo Testamento, quem foi? João Batista, o que que ele falou? Produzir, depois, frutos dignos de arrependimento, isso significa, se eu digo para você que, olha, eu me arrependi, eu estou arrependido, você vai crer na minha palavra, ok? Mas a minha palavra não basta, vocês têm que ver em mim frutos dignos de arrependimento, mudança, transformação, por exemplo, um dos frutos do arrependimento, quando Jesus chega na casa daquele camarada que subiu na árvore, como é o nome dele? Zaqueu, chegou lá na casa dele, Zaqueu pecador, para os religiosos ali, Jesus não podia estar com ele, mas Jesus vai lá, hoje me convém estar na tua casa, ele se arrepende, e olha só o que ele diz, Senhor, eu me arrependo e pego metade das minhas riquezas e vou dar aos pobres e quem eu defraudei, eu enganei, eu vou restituir, três vezes mais, é o que dizia a lei? O que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, mas só houve salvação porque houve arrependimento, essas são as características do arrependimento, restituir, consertar, sabe? Trazer frutos, que é a obra do espírito de arrependimento, frutos dignos de justiça, de uma vida reta, de uma vida correta, então não é simplesmente eu me arrependo, eu me arrependi, não, quais são os frutos? Onde que estão os frutos de arrependimento? Deixa eu falar uma coisa para você com dor no meu coração, tem muita gente por aí, dizendo que você arrependeu, mas continua do mesmo jeito, uma das conversas mais tristes que eu tive com uma pessoa no nosso meio aqui, foi quando eu falei para ela, olha, você vai tomar essa decisão, você cometeu um pecado, e agora você vai permanecer no pecado, só que de uma outra forma, isso caracteriza que você não está arrependido, sabe o que a pessoa me disse? Eu sei, então você vai fazer isso, vai continuar? Sim, eu vou fazer, você sabe que você está pecando para a morte, o que é pecado para a morte? E a Bíblia diz que por isso nós não temos que orar, quem peca para a morte, pecar para a morte é aquela pessoa que ela sabe que ela está pecando, ela é confrontada no seu pecado e ela dizia, eu vou continuar, eu sei que eu estou pecando, mas eu vou continuar pecando, então ela está se condicionando uma morte espiritual e consequentemente de ser retirada da terra. Por isso a necessidade do arrependimento, frutos dignos de arrependimento, mudança, transformação, eu estou lembrando aqui, é, é, de um texto eu já preguei aqui também, o Roberto e a Ângela eles anotam isso e é bom porque traz a memória, eu não lembrava dessa questão de Judas, tá, mas eu preguei aqui sobre arrependimento com base na vida de um dos reis de Israel, que foi o pior rei, é, acho que foi o rei Manassés, muito bem, me ajudem aí, porque olha só, é, deixa eu ver aqui, o rei Manassés, acho que está lá em Crônicas, deixa eu ver, vai falar sobre o Manassés, vamos lá, vamos ver, segundo Crônicas, deixa eu ver aqui, o Josafá, porque ele é o pai de Ezequias, né, ok, olha só, deixa eu ver, Segundo Crônicas, Jotão, Acaz, deixa eu ver, Ezequias, não, Malassés, capítulo 33, segundo Crônicas 33, eu vou ler para você aqui, para você ter uma ideia, da condição de pecado desse homem, e este é um dos homens menos prováveis da Bíblia de arrependimento, olha só, acompanhei, você encontrou, segundo Crônicas 33, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lhe expulsara, de suas possessões, e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, aliás, ele era filho de Ezequias, ele cresceu em um ambiente de santidade, porque Ezequias foi um dos únicos reis, que trouxe avivamento para o Reino do Sul, por isso Manassés não era produto do meio, ele é fruto das suas escolhas, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai havia derribado, levantou altares aos balaíns, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta, no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira, também pôs a imagem de escultura do ídolo, que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre, e não removerem mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado, de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda lei, o estatuto e o juízo, dados por intermédio de Moisés, Manassés fez errar a Judá, e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizera pior, do que as nações, que o Senhor tinha destruído, diante dos filhos de Israel, sabe o que ele está dizendo aqui? Que Manassés era pior do que os pagãos, tamanha era a sua condição de pecaminosidade, em outro texto, vai dizer, que ele foi o rei que mais derramou sangue inocente, e geralmente, quando se fala de sangue inocente, está falando de sacrifício de crianças, a olhar para esse cara aqui, vai se converter? Tem jeito cara, mas olha como se dá, a conversão de Manassés, verso 10, falou o Senhor a Manassés, e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, Deus lhe falou com ele, por que Deus fala? Por que Deus levanta os profetas e fala? Porque ele está chamando ao arrependimento, querido, se Deus não nos amasse, ele não nos procuraria primeiro, ele não tomaria a iniciativa de vir até nós, e mostrar o nosso pecado, nos propor arrependimento e transformação e perdão, mas porque ele nos ama, ele fala conosco, porque ele nos ama, ele nos confronta, falou o Senhor, eles não deram ouvido, olha só, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, você entende aqui o que é ganchos? Uma das práticas do exército assírio, era pegar os despojos, dentre os despojos da guerra, tinha os que sobreviviam, os escravos, dentre eles o rei, e eles colocavam um gancho no seu nariz, e eles eram puxados, pelo nariz, com gancho, até, a terra da Síria, essa era a prática, olha o que o texto diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias, e o levaram, a Babilônia, pare aqui, a disciplina de Deus para conosco, é proporcional, a dureza do nosso coração, se Ele não poupou o seu próprio filho, que nunca pecou, você acha que Ele vai nos poupar? Não, então Ele vai fazer o que for preciso, mesmo que seja colocar um gancho no meu nariz, e me arrastar, até a Babilônia, se for preciso para fazer isso, para que eu me arrependa, não se engane, Ele vai fazer, se Ele não fizer, é porque Ele não me ama, muito bem Roberto, exatamente, foi, escândalo da graça, exatamente, isso, agora olha só, grave aí, você entende, você entende? olha só, versículo 12, Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar, para Jerusalém, ao seu reino, então, reconheceu Manassés, que o Senhor, era Deus, agora eu lhe pergunto, como pode Deus se tornar favorável, a um homem como este? porque favor está falando de graça, Ele não merecia, o que Ele merecia irmãos? só pela lei, Ele tinha que ser morto, pela justiça divina, tinha que ser jogado diretamente no inferno, passagem direta, sem escala, mas olha o texto diz, que Ele achou favor diante de Deus, porque o primeiro passo para o arrependimento, angústia de alma por causa do seu pecado, suplicou de fato e de verdade ao Senhor, se humilhou, perante o Senhor, se rendeu, rasgou o seu coração diante do Senhor, e reconheceu o Senhor e o de Deus sobre Ele, mas isso foi a sua experiência com Deus, ninguém está vendo isso, Ele está preso, Ele está debaixo da sentença de morte pelo rei da Síria, ninguém viu isso, mas o Senhor o perdoou, e agora Deus o traz de volta para Jerusalém, lá vem o agoreiro, o feiticeiro, o assassino, o idólatra, tudo o que é, lá vem a imagem e semelhança de Satanás, só que Ele se arrependeu e encontrou o favor, e Ele chega, imagine Manassé chegando diante da sua família, das autoridades de Jerusalém, e dizendo, eu me arrependi, e Deus me perdoou, é mesmo, é verdade, encontrei o favor diante de Deus, você sim, eu chorei, eu lamentei, eu orei, e Deus me perdoou, onde estão os frutos de arrependimento, Manassés? Verso 14 vai nos responder, depois disso, edificou um muro, de fora da cidade de Davi, ele havia destruído os muros, ele edificou, ele começa a restituir, ao ocidente de João no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ophel, e levantou muito alto, também pôs chefes militares, em todas as cidades fortificadas de Judá, restaurou o exército, e o cuidado para com Jerusalém, olha só, olha os frutos de arrependimento, tirou da casa do Senhor, os deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares, que edificaram no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora, da cidade, restaurou o altar, do Senhor, sacrificou sobre ele, ofertas pacíficas, e de ações de graças, e ordenou a Judá, que servisse ao Senhor, seu Deus, ao Senhor, Deus de Israel, contudo o povo ainda, sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus, quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes, que lhe falaram no nome do Senhor, isso significa, que ele foi confrontado, pelos profetas, Deus de Israel, eis que estão escritos, na história dos reis de Israel, a sua oração, e como Deus, se tornou favorável, para com ele, todo o seu pecado, de sua transgressão, e os lugares, onde edificou altos, e colocou postes, ídolos, e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história, dos videntes, assim, Manassés descansou, com seus pais, e foi sepultado, na sua própria casa, Amon, seu filho, reinou em seu lugar, o registro sagrado, vai dizer, que Amon, seu filho, não teve a mesma atitude, que seu pai, ele permaneceu, no seu pecado, quando a Bíblia diz, que o rei, ele foi sepultado, com seus pais, traz a ideia clara, de que ele, seguiu, a orientação, divina, é possível, ser transformado, a porta da graça, está aberta, é por isso, que o texto sagrado, diz, hoje, se ouvires a voz, do Senhor, não endureçais, e por isso, que nós temos, que pedir ao Senhor, que nos conceda, a graça, do arrependimento, do quebrantamento, da contrição, e que nós venhamos, de fato, a produzir, a isso, eu acho interessante, irmãos, e fantástico, porque, João Batista, ele diz, produzir, pois frutos dignos, de arrependimento, é uma ordem, se é uma ordem, dada por Deus, é porque, ele me capacita a fazer, então, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou agora, viver, de maneira contrária, ao que eu vinha vivendo, o arrependimento, verdadeiro, ele se evidencia, pela mudança de mente, e de comportamento, eu posso, eu posso mostrar, para vocês, que eu estou arrependido, sem falar, que eu me arrependi, somente, com o meu estilo de vida, e eu posso, mostrar para vocês, que eu não me arrependi, mesmo falando, que eu me arrependi, mantendo, o meu estilo de vida, que desagrada a Deus, voltando para a revista, no pouco tempo, que nos resta, já vimos, que o pecado, nos afasta de Deus, é uma enorme dívida, alguém leia para nós, Evangelho de João, capítulo 8, eu acho que esse texto, a gente já leu, mas de qualquer forma, vamos seguir daqui, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e 36, pode ler, e 36, tá, 32 e 36, pode ler, ok, olha o que Jesus fala aqui, eles se justificaram, dizendo assim, nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos, Jesus estava, não estava falando aqui, de descendentes, Jesus estava falando, de uma condição, de morte espiritual, Jesus disse o seguinte, responde para eles, em verdade, em verdade, eu vos digo, tudo que comete pecado, é escravo, do pecado, eu já falei para vocês aqui, vou repetir, há um poder maior, do que, um poder do mal, maior do que, o poder de Satanás, e dos demônios, esse poder, se chama pecado, se você pensa, que Satanás escraviza, os demônios, e eles escravizam, imagine, a escravidão, do pecado, porque ser escravo, do diabo, dos demônios, requer apenas, libertação, mas ser liberto, do poder do pecado, requer novo nascimento, demônio, você expulsa, pecado, só o arrependimento, e o novo nascimento, para ser anulado, Jesus disse, que aquele que comete, se torna escravo, o pecado escraviza, ele prende, não somente isso, ele traz, a morte, já lemos o texto, só vou citar, Gênesis 2,17, no dia em que, dela comere, certamente, morrerás, e morte, é separação, o pecado, nos separa, de Deus, o pecado, nos separa, de tudo aquilo, que Deus, nos deu, graciosamente, essas são, algumas das consequências, do pecado, e de viver no pecado, de se manter no pecado, mas a boa notícia é, que existe um poder, infinitamente maior, do que o poder do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos entrar aqui agora, na manifestação, do propósito da cruz, página 16, eu vou, ir lendo aqui, a gente vai caminhando, até aqui, questão do pecado, está tudo tranquilo, deu mais ou menos, para entender, compreender, mais ou menos, ter uma noção, porque é importante, se eu quero entender a graça, quanto mais eu entender, a questão do pecado, da iniquidade, mais eu vou entender a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso também é didático, eu preciso conhecer, a gravidade, a seriedade, as consequências do pecado, para que quando eu, eu ir para a graça, e analisar a graça, debaixo da mesma, direção do Espírito, eu vou ver, quão profunda é a graça, quão maravilhosa, é a graça divina, quão bela, quão poderosa, é a graça divina, para realmente, transformar, um pecador miserável, como eu, a manifestação, do propósito da cruz, como aprendemos na última lição, o propósito eterno de Deus, se manifestou em Jesus Cristo, o Messias prometido aos judeus, que deseja salvar toda a humanidade, essa obra tinha como objetivo, restabelecer o relacionamento, entre o Criador e os homens, Jesus, é a manifestação perfeita, e justa, do propósito eterno de Deus, e os homens, nele manifestou-se todo o poder dos céus, que transforma a vida dos homens, e lhes garante a salvação eterna, o mais impressionante disso, é que essa manifestação, foi por meio de uma cruz, um símbolo de maldição, quem imaginaria, que o grandioso Deus do universo, se faria homem, para morrer numa cruz, Alguém leia para nós, 1 Coríntios 1, 18, 1 Coríntios, isso, A palavra da cruz é loucura, como um condenado, como um criminoso, pode trazer salvação, como que alguém, que está debaixo de maldição, pode trazer salvação, é loucura, pois foi justamente, o que Deus fez, o texto sagrado, diz que, ele morreu, por causa dos nossos pecados, e ressuscitou, para a nossa justificação, quando você pegar, o texto de Isaías, por exemplo, 53, para ler o texto, e você vai ver, que o texto sagrado, diz o seguinte, agradou ao Senhor Moelo, o texto está falando, do que o pai, está fazendo no filho, na cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós temos pelo menos, duas visões, a respeito de dois princípios, fundamentais, a demonstração plena, e verdadeira, do amor de Deus, para com os pecadores, porque o santo e justo, o que nunca pecou, e não se achou dolo, em sua boca, morreu no lugar, dos pecadores, mas não é só isto, mas infelizmente, a grande maioria, tem ficado só nisto, uma outra coisa, coisa que a cruz revela, é a ira divina, para com o pecador, não é só para com o pecado, quando Jesus, no Getsemane, ele orou, e orou por três vezes, dizendo, pai, se possível, afasta de mim, este cálice, ele estava falando, do cálice, da ira divina, Jesus não estava com medo, dos cravos, dos açoites, Jesus verteu gotas de sangue, no Getsemane, com o temor da ira divina, e essa ira, deveria ser derramada, sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e foi derramada, sobre a vida de Cristo, para que a sua graça, fosse derramada, sobre nós, mediante arrependimento, arrependimento, mas escute, o grande e terrível dia, do Senhor está vindo, o que a Bíblia chama, de tribulação, e grande tribulação, será um período literal, ainda que algumas contradições, mas não importa, o texto é claro, sete anos, de derramamento, da ira divina, sobre a terra, a igreja será tirada antes, mas o mundo, vai ver, um derramar, da ira divina, como nunca, nós temos, exemplos disso, sim, temos, a geração de Noé, viu o dilúvio, e você já parou, para pensar, que naquele dilúvio, engoliu crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, e poupou, uma única família, de toda a terra, temos exemplos, mas temos, Sodoma e Gomorra, a cidade inteira, foi destruída, com crianças, jovens, adultos, anciãos, porque não atentou, para a advertência divina, e o mundo, ainda vai ver, um grande derramar, da ira divina, então, nós precisamos, atentar queridos, a cruz, nos mostra, estas duas realidades, como Deus, lida, com o pecado, com o pecador, Ele lida, em amor, e em juízo, e nós lemos, dentre outros textos, na semana passada, em Hebreus, que terrível coisa, é cair nas mãos, do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor, mas a sua graça, nos livra disso, Ele morreu, no meu e no seu lugar, para que o seu amor, fosse derramado, no meu e no seu coração, Ele pagou o preço, o texto sagrado em Isaías, diz que Ele foi moído, pelas nossas transgressões, e o castigo, que nos traz a paz, estava sobre Ele, que castigo? A ira divina, e era plano divino, Ele ir para a cruz, por isso, quando Ele clama a Pai, por que me abandonaste? Entenda que Jesus, foi o único, em que clamou ao Senhor, e naquele tempo, Ele não teve resposta, Ele cita o Salmo 22, nossos pais clamaram, e eles pecaram, mas eles clamaram, e o Senhor respondeu, e agora o filho, que nunca pecou, está na cruz, clama, e o Pai não responde, há um silêncio, porque, a ira divina, precisava ser aplacada, o justo, precisava morrer, no lugar do injusto, o véu, precisava ser rompido, e o véu, nada mais, não era simplesmente, o véu, do templo, nós já falamos sobre isso, aquele véu, era apenas um símbolo, do corpo de Cristo, do Cordeiro de Deus, rasgado na cruz, do Calvário, não tinha outra maneira, de Deus nos salvar, queridos, se não, enviando o seu próprio filho, para morrer, em nosso lugar, e a ira divina, foi derramada, sobre ele, para que eu e você hoje, em arrependimento e fé, pudéssemos desfrutar, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, e da sua bondade, por isso, eu convido você, nesse momento, a falar com Deus, e fazer a oração do salmista, que nós lemos, no domingo, o salmo, 139, versículos 23 e 24, se não, me fogem a memória, e o texto sagrado, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê-se em mim, algum caminho mau, e guia-me, pelo caminho eterno, alguém disse certa vez, ah, o pior do inferno, o mais terrível do inferno, é a ausência de Deus, outro alguém respondeu, não, o pior do inferno, é a presença eterna de Deus, em ira, somente ira, Pai, nesta noite, em que o Senhor, vem a nós, através da sua palavra, mostrando-nos, ó Deus, mais uma vez, a gravidade, a seriedade, Senhor, e as consequências, terríveis, do pecado, onde o Senhor, mais uma vez, vem, falar ao nosso coração, Senhor, o que foi preciso fazer, da tua parte, para que houvesse salvação, não somente para nós, mas para o mundo inteiro, tua palavra, nos diz claramente, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nele crie, não pereça, mas tenha, a vida eterna, dá-nos um coração, quebrantado e contrito, concede-nos a graça, Senhor, do arrependimento, dá-nos a tristeza, segundo Deus, nós te pedimos, nesta noite, Senhor, desvenda os nossos olhos, estapa os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, Senhor, sonda-nos, ó Deus, e vê-se em nós, algum caminho mau, alguma disposição, alguma intenção, alguma motivação, alguma decisão, alguma escolha, Senhor, que afronta, a tua santidade, que, ó Deus, rejeita, a tua bondade, que nos propicia, Senhor, meu Deus, a nos levantarmos, contra ti, Senhor, e livra-nos, por tua infinita graça e misericórdia, e pelo teu poder, guia-nos pelo caminho eterno, debaixo, de tuas mãos potentes, nós reconhecemos, a nossa total dependência, do Senhor, nós reconhecemos, que precisamos, do Senhor, visita-nos, tanto quanto, nós precisamos, pois tu, e somente tu sabes, o que cada um de nós, aqui nesta noite, precisamos, ó Deus, precisa, Senhor, para verdadeiramente, continuar, caminhando contigo, humilhado, debaixo da tua poderosa mão, em devoção, em amor, em obediência, Senhor, tu sabes, da experiência, que precisamos, para nos livrar, de caminhos de morte, para nos livrar, de decisões, de escolhas, que vão nos escravizar, Senhor, ó Deus, abre o nosso entendimento, para o teu grande amor, para a tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, aliás, nesta manhã, as tuas misericórdias, se renovaram, sobre as nossas vidas, e por isso, estamos aqui, porque tu não muda, por isso, não somos consumidos, porque o Senhor, não nos trata, segundo os nossos pecados, mas segundo as tuas, muitas misericórdias, por isso, estamos aqui, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, e transforma-nos, continuamente, continua, nos condicionar, a respondermos, ao teu chamado, é a nossa oração, agradecidos, no nome, bendito de Cristo, amém, e amém.